Quero também agora começar, na realidade, vamos ter um bloco mais leve, Eliezer Rodrigues. Vamos falar de um projeto social muito bacana, desenvolvido aqui na capital do estado do Piauí. Eu quero ajudar. Sim, um grupo de voluntários pede ajuda para campanhas de arrecadação de cestas básicas e produtos de higiene pessoal que serão doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Veja como ajudar. Sou Priscila Jacob, voluntária Eu Quero Ajudar, e eu vou convidar vocês para participarem das nossas duas campanhas. A primeira, assiste as pessoas em situação de rua, com itens de higiene pessoal e alimentos. Toda noite, a gente sai às ruas ao encontro dos nossos irmãos. E a segunda é a campanha para arrecadação de cestas básicas para as famílias, comunidades e pessoas carentes de nossa cidade nesse momento tão difícil de pandemia. Para ajudar, você pode procurar o nosso Instagram, Eu Quero Ajudar Underline, a nossa fanpage, Eu Quero Ajudar Teresina, ou através do WhatsApp, 869-9957-3741. Gratidão. Eu Quero Ajudar. Procure nas redes sociais ou no portal odia.com e, é claro, contribua com essa causa tão nobre. Lalesca, setubal, são duas da tarde e 15 minutos. A fome reina no meio de nós, mas vamos fazer aqui uma tortura, momento de tortura, para os nossos apresentadores, para a nossa equipe da Odia TV. E eu quero que você traga para a gente um prato, uma sugestão de receita para esta Páscoa. É isso mesmo, no domingo é dia de se reunir com a família, principalmente domingo de Páscoa. E a gente vai te dar uma dica bem legal para fazer nesse domingo de Páscoa com toda a família. Eu vou assistir aqui morrendo de fome. Vamos lá ver. Eu vou fazer para esta Semana Santa uma receitinha muito especial, que eu adoro, né? Um peixe, claro, não podia deixar de ser diferente. E um peixe que todo mundo tem o costume de comer bastante aqui dentro do Piauí, aqui no Nordeste, que é o tambaqui, que eu particularmente gosto muito. Então, eu vou fazer ele recheado hoje, com feijão verde, ricota e algumas coisinhas aí surpresas. Então, vamos lá. Muito simples. Então, primeiro a gente vai começar fazendo o nosso recheio, o recheio do peixe. Então, o que a gente vai precisar? Vai precisar de feijão verde, aquele nosso feijãozinho bem novinho, maravilhoso. Vou pegar, vou salgar, vou colocar um pouquinho. Esse sal é um sal de parrila que eu uso com pimenta, vou salgar. A gente vai dar uma escaldada nele. Eu não quero ele mole. A gente vai dar uma escaldada. Para acompanhar, eu vou fazer uma coisa muito simples, que também é do nosso dia a dia, que eu sou muito fã. Eu vou fazer um refogado de machixe e quiabo na manteiga da terra. Vou lavar o meu peixe com os limões, com o suco do limão. Vou pegar um pouco de manteiga da terra, para a gente começar a fazer o nosso recheio. Cebola que eu já tinha deixado previamente cortada. A refogada bacana. Separei um pouquinho de alho e coroa, um punhadinho pequeno. A gente vai colocar um pouquinho de sal. A gente vai começar a salgar o nosso recheio. Estou colocando folha de vinagreira. Vamos colocar o nosso feijão. Eu vou colocar agora a ricota dentro. Lembrando que esse aqui é o recheio, tá? E aí eu vou dar uma esmegalhada aqui dentro. Olha que bacana. Caminha aqui de vinagreira. É para ele, para a gente também dar um saborzinho. Terminei de fazer minha caminha. Tá? Só vou passar uma camada de sal em cima. Eu estou usando um sal de papira. E dentro, tá? A gente vai colocar agora o nosso tempero. Então vamos lá, né? Vou terminar de temperá-lo. Pimenta de cheiro. A pimenta de cheiro eu vou colocar inteira, porque depois eu vou descartar. Na realidade, o que eu quero aqui é o aroma. Vamos colocar uma raspinha de limão siciliano, né? Vamos dizer que é fumado. Vou colocar tomate cereja também aqui. Eu vou deixá-los aqui. Alguns para assar. E outros eu vou separei a metade. Eu comprei uma caixinha. A metade eu vou colocar aqui dentro, para assar junto com o peixe. E a outra metade eu vou deixar ali, porque eu quero eles in natura, né? Para a gente ter duas texturas de tomate. E uma regadinha, né? Que ninguém é de ferro. De manteiga. A da terra. E é isso. E forno. Vamos lá? A gente vai fazer uma casinha para ele. E você tem que fechar mesmo. Porque esse peixe tem que cozinhar dentro do vapor. Partiu, né? Frio. 180. Aqui está quanto? Estou 180. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para 220. Beleza? 15 minutinhos. O cheiro. Está maravilhoso. Então já dei. Vou tirar. Ele é bem bonitinho. Dá uma regada. Olha. Que maravilha. Com o azeite. Vamos finalizar. Lembra com aqueles tomates que a gente botou? Olha. Agora a gente tem duas texturas. De tomate. Dá para ver nitidamente. Vamos abrir mais aqui, ó. Colocar os nossos acompanhamentos aqui na lateral. Pronto. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu tambaqui aí para vocês. sabor do dia nessa quaresma. Um beijo para vocês e até nosso próximo encontro. Espero que seja em breve. Aí, nossa colunista do Jornal do Dia, a Larissa Batista Lalesca. E esse peixe, Lalesca? Só faltou esse peixe estar aqui, depois do estúdio, para a gente sair e comer ele com arrozinho. O Eliezer não gosta das cornais não, né, Eliezer? Bom demais. Deu um nó na estrica, que apertou a fome. Não diga isso, rapaz. Parabéns, Larissa. Obrigado pela tua participação. Sabe o que nós vamos falar agora? Vamos fazer o seguinte. Nós estamos com um pequeno problema no nosso equipamento de ao vivo. Daqui a pouco a gente volta com a participação ao vivo. Uma surpresa para você aí de casa. Mas só eu venho falando muito aqui durante esta convivência com isolamento social, porque eu tenho uma moça lá em casa que realmente é difícil de se entreter. Tem quatro anos e realmente eu tenho penado. Eu e minha esposa temos penado na tentativa de mantê-la entretida, é claro, com qualidade. Olha só, eu propus para a Eva para ela fazer um videozinho mostrando para ela as atividades que ela tem feito em casa e, é claro, também levando como opção para você de casa que tem criança o que você pode fazer durante este período de isolamento social na tentativa de manter as crianças bem ocupadas. Vamos conferir a dica da Eva no ar. Oi, pessoal. Nós vamos brincar de jogo da memória, televisão, Eva Lima Galeno. Mas primeiro disso, o que a gente precisa para a produção? Isso mesmo, a música do joguinho da memória. Qual é a forma? Jogo da memória, jogo da memória, tralalalá, jogo da memória. Vamos começar? Vamos! Oi? Que forma é essa, profissão? Triângulo. Isso mesmo. Que forma é essa? Cêculo. Que forma é essa? Triângulo. Que forma é essa? Triângulo. Vencemos, produção. E aí, assim que se joga, né? É, assim joga, produção. Vou dar tchau para a galerinha, que a galerinha vai jogar em casa e tu joga aí. Ei, galerinha. Que forma é essa? Retângulo. Que forma é essa? Cêculo. Que forma é essa? Cêculo. Você é uma gaiata. Ei, profissão. Vai falar isso comigo. Que forma é essa? Cêculo. Se despede da galerinha. Ei, galerinha. Espere, só falta dois para dois. Pois embora que o vídeo está acabando. Que forma é essa? Retângulo. Retângulo. E venceram o jogo da memória. E aí, vocês podem jogar aí na sua casa. Você aí que está me ouvindo. Peça para um adulto. Professora de escola. Para ver isso e muito mais. Então, beijos. Tchau.